O Sapaio é que é a provisão. Não, não, na boa, na boa. Acaba de ser preso aqui o jogador do Sapaio, hein? Sendo preso aqui agora. Marlon Nathanael. Pesa alguma coisa, velho? Não. Sequestrou alguém? Não? Tá saindo aqui preso agora. O jogador do Sapaio de Caiense. Acaba na reserva. Só assaltou. Já, Marlon? Já sequestrou alguém? Nunca? Nunca? Nunca tirou tiro com ninguém? Nunca trocou tiros no Praia de Belas lá? Nunca, só atleta profissional de futebol.